Oi pessoal, sou Marlucia Almeida No último vídeo eu falei que tinha uma grande instalação aqui em Ipanema Então nós terminamos a instalação e vou mostrar pra vocês os móveis, tá bom? Esse daqui é o guarda-roupa duplex que eu falei que já tinha ido no caminhão Ele, tá vendo? Tem dois paus em cima com abertura em braço articulável Não é pistão, porque o braço articulável dá uma regulagem melhor e não fica perdendo gás Como o pistão costuma perder, tá vendo? Ele é bem amplo, com gavetas Gavetas de extração total, como as outras que eu costumo fazer Tá vendo? Tem umas prateleiras Ele tá bem bacana Só não mostro lá em cima porque eu sou baixinha, né? Vamos ver aqui o banheiro Aqui, ó, esse é o banheiro, ele tá bem bacana Vou ter um nichozinho auxiliar que dá pra botar, shampoo, papel higiene Porque a pessoa achar interessante E aqui uma pedra em silestone linda E tem um móvel aqui com um aproveitamento total Tá vendo? Com gavetas bem grandes Duas gavetas enormes Pra poder aproveitar melhor o banheiro Vou mostrar agora o quartinho, o banheirinho e o quartinho de empregada Vamos lá? Voltei, hein? Aqui é o banheirinho de empregada, tá vendo? Fiz um nicho aqui Não é porque é um banheiro de empregada que tem que ser um banheiro minúsculo, né? Um banheiro muito bem aproveitado, muito lindo Tá vendo? Aqui tem uma pia de canto que eu botei aquele arremate Esse daqui vocês viram que eu mostrei no vídeo, né? Mostrei esse arremate aqui Que na verdade é só pra tampar o sifão Essa daqui é uma área útil que foi optada por não ser usada Tá? Agora vamos pro quartinho de empregada Que é aqui Que tem aquele móvel que eu falei Que tem o grandão em cima, tá vendo? Pra aproveitar aqui Ele tem o baú Estava preso ali no plástico Tá vendo? Solta o plástico O que o colchão foi colocado agora? Tá vendo? Tem esse móvelzinho aqui Tem agora o tanque Tem um móvel também Que dá muito material de limpeza aqui pro tanque Tem a terceira porta Todas as minhas portas com o fechamento suave Pra não fazer aquele barulhão Quando bate E agora vamos ver a cozinha Que é a cereja do bolo, né? Aqui vai vir a geladeira Com o grande lixo em cima No cinza sagrado Tá vendo? A geladeira vai entrar aqui Aqui temos duas bancadas Uma bancada que pode ser usada de refeição Com suportes do tipo tucano de metal Olha A resistência disso E tem uma bancadinha aqui auxiliar Né? Aqui, ó Aquele móvel que eu mostrei pra vocês Que eu falei que faltava cavilhar Olha como ele ficou aqui Com a gavetinha Lembra das cantorrelinhas de canto, ó Que eu falei que boto Tá? Aí, aqui atrás da porta Temos que aproveitar todos os espaços, né gente? Aqui atrás da porta Tem um armário muito especial Que é o armário Pra botar vassouras Pra não ficar vassoura exposta Aqui Não é? Então você bota vassoura Você pode botar balde, aspirador E ele fica aqui Escondidinho atrás da porta Vamos ver aqui o outro lado Aqui, ó Começando pelo micro-ondas Lembra o micro-ondas? Que tava lá na minha sala Tá vendo? Os aéreos aqui já foram pra cima Tá vendo? Eles todos aqui Bastante prateleira Gaveta com extração total As portas Olha o brinde aqui, ó Todo brinde da minha cozinha Tem o porta-talher, né gente? Não pode deixar de ter E Terminando nessa linda pia Com aproveitamento total também Dá uma olhada geral Nessa cozinha Não ficou linda? Não ficou bacana? O que vocês acham? Deem opiniões Fala o que vocês acharam E Não esqueçam de seguir Minhas redes sociais Deem um joinha Toca no sininho Pra ver os próximos vídeos E sigam o canal, tá bom? Um beijo em todos Tchau